Dinheiro é só um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa Esse é André, um cara com muitas ideias E o que que tu faz? Você faz o que? Eu sou operador de fotocopiadora E pouco dinheiro no bolso Eu ganho dois salários mínimos Pra comprar o meu binóculo eu precisei economizar um ano Tu é muito pobre hein, vou te dizer cara Quanto custa uma calcinha? Não sei, eu não uso A primeira vez que eu vi Silvia, me apaixonei Ele quer ganhar a garota dos seus sonhos Marido pobre e burrice E tu tem alguma ideia de onde arrumar um dinheiro de verdade? Mas antes, ele precisa ganhar muito dinheiro Nós temos um plano Mas ficou perfeito cara E o que que a gente vai fazer com esse dinheiro Gastar Eu não vou dar pra ti não hein Eu sei que foi tu que assaltou aquele banco E ela nem é tão gostosa assim ó Tem muito peito Eu posso matar isso Lázaro Ramos Leanda Leal Luana Piovani Subir Pedro Cardoso Direção Jorge Furtado O homem que copiava Breve nos cinemas Obrigado por assistir Obrigado por assistir Deus Obrigado.